Tudo pra dançar com ela vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Nas casinhas hoje tem baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela vai Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Enche o cor, vai, 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 tem que mostrar o talento vai O Ebron é baile de favela A bailão é baile de favela E na rua sete hoje tem baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela vai Noelipé, baile de favela Na Marconia, baile de favela